Os 100 anos da Revolução Soviética. Ela é importante porque o tema da discussão guarda a atualidade exatamente porque a humanidade procura uma transição a um capitalismo que cada vez mais a agride, cria dificuldades. Só para se dar um exemplo, nunca houve tantos escravos no mundo como hoje. Nunca houve na história tantos escravos. Então, discutir a Revolução Soviética, mesmo a base da derrota que os soviéticos tiveram em 1990, é uma tarefa que se liga à tarefa de buscar alternativas para a humanidade. Hoje, nós precisamos prestar atenção à China, que atravessa uma situação muito parecida com a NEP do processo revolucionário soviético. Desse ponto de vista, essa comemoração com a discussão provocada pelo Simpro é de insuperável importância.